Hoje Enos e seus companheiros terão um desafio bem jurássico Enfrentar e derrotar todos os dinossauros do mod Prehistoric Faun E aí, quem será o vencedor dessa batalha de mobs? Muito obrigado aí Luiz Carlos Santos pela sua sugestão Tá querendo mandar um salve pro Luiz E também queria muito agradecer os membros aqui do canal Se você quiser sua skin na nossa arena, se torne um membro, beleza? E hoje pessoal vamos ter uma live aí, às 7 da noite aqui no canal Então fiquem ligados, vamos ter um torneio do Extra Golems Vai ser muito legal, vocês vão curtir bastante Bom pessoal, vamos ver aqui né, ele não comentou exatamente isso na batalha né Ele falou que queria o Fossil and Archaeology versus o mod do Enos Só que o mod do Archaeology só tem pra 1.12 tá, e o do Enos pra 1.16 Então não tem como fazer os dois tá pessoal, infelizmente Então decidi adaptar essa batalha Bora começar aqui pessoal com o Land Sentinel, o filhinho do Enos, vamos dizer assim né E o desafio dele pessoal vai ser o Estegão, poderoso Estegossauro Vamos ver se o Estegão vai conseguir vencer do Land Sentinel ou não Gente, é, caraca, Land Sentinel foi morto igual um pudim grosso velho Assim, eu acho que esses mobs do Enos, eles já vão servir pra ser bonitinho Porque não vão fazer nada viu Só que agora pessoal, o desafio dele vai ser um pouquinho maior Que é o Eressauro Vamos ver se o Eressauro venceria dela, ela tem 20 fucking vida Vamos ver pessoal, nossa, mas ela dá 3 de dano cara, putz grilo Ui, ela vai vencer, caraca É, bom pessoal, a tartaruga do Enos eliminou mais um, que foi esse Eressauro Bora testar ela agora pessoal, contra o Saurossos, vamos ver Cara, o Saurossos é bonito, mas assim, é meio cocô né pessoal É, ok pessoal, então o Sauron não sei o que, conseguiu eliminar nossa poderosa tartaruga Enos E só sobrou o Enos pessoal, agora sim, que comece a verdadeira batalha de mobs Poderoso Enos, e o desafio primeiro dele vai ser Estegão Vamos ver se o Estegão venceria do poderoso Enos ou não Então é, o Enos com seus incríveis dois de dano, cara, se duvidar Eu acho que o Enos só vai perder para o Camassauro, viu, porque o Camassauro ele é grande E dá muito dano né, ó pessoal, o Enos vai ter o poder de cura dele, ó, poder de cura Já tá se curando mais que o Agudão Doce, é, apesar que o Agudão Doce não se cura né, ó Mas enfim, é pessoal, Enos vai ganhar no limite do nosso querido Estegão E bom pessoal, Estegão eliminado por Enos, então Enos já conseguiu vencer a sua primeira Bora testar Enos agora, contra o Saurosuchus pessoal Saurosuchus ele tem 20 de vida, ele não é tão forte assim Então ele vai perder igual um pudimzinho, velho, tá, ele não dá só 5 de dano É pessoal, mais uma vitória do nosso consagrado Enos Vamos ver se o Enos conseguir repetir esse feito né, com o Estigualastia Estigualastia, falei certo o nome dele hein É, mas ele também só tem 30 de vida Eu acho que o Enos cara, ele vai perder só pro, talvez, Triceratrops O Tiranossauro né, e o Camassauro De resto velho, acho que ele vai dar um baile em todo mundo Para testar o Enos agora pessoal, contra o Triceratrops Vamos ver se o Triceratrops venceria Ah não, ele não vai vencer não velho, vai ser igual o Estegão Ele dá 10 de dano, então o resultado vai ser o mesmo Cara, jurava que o Triceratrops era mais forte que o Estegossauro Principalmente por causa do Chifre né, será que numa briga real dos dois Será que o Triceratrops venceria velho? Quem souber mais de dinossauros, comenta aí nos comentários pra gente saber Eu voto no Triceratrops velho, mas é Caraca, apesar que ele deu bem mais dano do que o Estegão né Ah não, foi a mesma coisa pra falar a verdade É pessoal, mais uma vitória do Enos Bora testar agora pessoal, o nosso querido Enos contra quem? O Tiranossauro é É, esse não vai dar não Esse vai ser a primeira derrota do Enos cara Ele dá 14 de dano E o Enos com seus incríveis 2 de dano Que as vezes ele dá 1 de dano, ele decai muito Não vai ser capaz não cara O Tiranossauro é um bicho muito poderoso Só não vencer do Camassauro porque, bom Camassauro é grandão né velho É pessoal, mas o Tiranossauro conseguiu aí ser o primeiro a eliminar Enos Bora testar agora aqui pessoal, o Enos contra Da Corraptor, vamos ver Oxe, ele bota na cabeça Nossa, ele monta, que bonito É, ele só é bonitinho É tipo o Tigre do Alexis Mobius né Só que ele fica na cabeça Vamos ver pessoal, se o Enos venceria Desse aqui, que é o Cara, não sei que dinossauro é esse Tem, Silossuchus mano É, só que tem um problema velho Esse Silossuchus é bonito Só que ele parece um pudim Tem 30 de vida mano 30 É pessoal, mais uma vitória do poderoso Enos Bora testar agora pessoal O Enos contra quem? Nosso Anquilosauro Cara, eu gosto muito do Anquilosauro, juro Ele tem, olha ele tá dando 1 de dano Você tem noção Que o Enos vai precisar dar 60 golpes Pra matar o Anquilosauro É muita coisa gente, é muita coisa É praticamente impossível velho O Enos conseguir vencer Apesar que ele tem um poder de cura né velho Então assim, talvez ele consiga hein pessoal É, mas não Eu acho que o Enos vai ser esmeringuado hein É pessoal, é por incrível que pareça Anquilosauros vai perder hein velho Caraca, pessoal, vai ser no limite hein É, Anquilosauros eliminado por Enos Bora põe ele agora pessoal O Enos contra Alossauro Esse dinossauro é bonitão velho Pena que ele não tem tanta vida Ai, dá 12 de dano Ele é tipo o Tiranossauro Só que nerfado né Que tem muita vida É pessoal E o Enos sem muitos problemas Eliminou tranquilamente o Alossauro Nossa penúltima batalha Será do Enos contra o Ceratossauro Esse dinossauro que tem Sei lá cara Ele tem tipo um negócio azul na cabeça né velho Parece um chifre Mas não sei se é um chifre não Nossa pessoal, o Enos simplesmente combou o Ceratossauro velho Caraca, o Ceratossauro foi dizimado por Enos Nossa última batalha pessoal Será de Enos contra o Camassauro Vamos ver Caraca, o Camassauro não dá tanto dano Ah não, dá sim Olha isso cara O Camassauro está derretendo a vida do Enos É, a cura do Enos vai ser completamente inútil Juro É Camassauro pessoal Destruiu o Enos E bom Enos venceu de todos os mobs Do Perhistoric Fauna Menos de Tiranossauro E Camassauro Pessoal Bom gente, vou finalizar essa batalha por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Hoje vamos ter uma live Tá, às 7 da noite Eu espero todos vocês aqui no canal Vou ficando por aqui pessoal E nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E E Tiranossauro E